Olá, tudo bom? Aqui é o Rafael Panini, da Casa do Corretor. E hoje eu estou aqui no pé do sol, uma casa com pé direito alto, 3 quartos e uma suíde. Vamos aproveitar e fazer o nosso passeio virtual? Vamos ao passo a passo. 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 Vamos aproveitar e fazer uma visita pessoalmente. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o valor e todas as informações do imóvel. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.